Hum, 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 hum Vem pro baile do Elipa Esse baile é foda, é o baile da putaria Esses cara é da putaria Os cara é da putaria Vem pro baile do Elipa Esse baile é foda, é o baile da putaria Vem pro baile do Elipa Esse baile é foda, é o baile da putaria Putai, 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 putai Esses cara é da putaria Os cara é da putaria Putaria, putaria, putaria Putai, 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 putai Produção DJ Dago É estouro Cê é louco cachorreira Putai, putai, putai Putai, putai, putai